E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? E aí, o que vocês estão achando da leitura até agora? Hoje a gente vai pra mais um vídeo do hashtag Projeto Hotel Overlook que tá rolando aqui no canal. Portanto, se você ainda não tá sabendo desse projeto, entra no card aqui em cima ou no link que eu vou deixar na descrição que lá tem um vídeo que eu explico tudo detalhadamente sobre o projeto. Bom, hoje nós vamos falar sobre a segunda meta de leitura do hashtag Projeto Hotel Overlook, onde a gente lê juntos o Iluminado. Era pra gente ler hoje até o capítulo 20 ou até a página 205. Bom, mas antes de mais nada, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos, já faz o quê? Exatamente, se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo, aproveita e ativa o sininho de notificação, assim você recebe sempre as minhas postagens aqui do canal. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. Vale a pena me seguir lá, a gente conversa muito. E bora pro vídeo! Tô aqui com o livro e na leitura anterior a gente parou bem na parte onde todo mundo vai embora do Hotel Overlook e fica só a Wendy, o Danny e o Jack para a temporada de inverno, né? Que começa mais ou menos em outubro. É primavera ainda, mas lá como o inverno é o próximo, então tipo, já começa a ficar bem frio lá no Colorado. Bom, como ficou só os três no hotel, eu pensei, é agora, né? Agora é o momento, agora é o terrorzão, segura o coração. Já se benze, acende umas velas, pega mentinha, vamos ficar assim, ó, rezandinho aqui, lendo o iluminado. Porque é exatamente agora que vai começar o nervoso. Mas aí eu tô vendo que, assim, vai ser meio que gradual, né? Tem nervoso nessa meta de leitura que a gente vai falar agora, mas também é um negócio assim, nossa, estou nervosíssima, estou morrendo de medo. Por enquanto, isso tá um pouco mais tranquilo. E eu vou falar pra vocês que eu tava até um pouco ansiosa pra alguma parte de medo. Porque eu queria meio que nivelar, assim, qual que era a quantidade de medo que eu ia sentir nesse livro, já pra eu ficar preparada, entendeu? Então eu queria que tivesse um pouquinho de terrorzinho, já pra eu poder me situar, né, no livro. Já começamos falando sobre a cena do banheiro, né? Não foi uma cena que me deu muito medo, mas eu falo pra vocês que eu fiquei bem chocada com o nível de iluminação do Danny. Porque eu fiquei bem chocada que ele entrou dentro do espelho, tipo, seguiu o Tony e tudo mais. E eu quero deixar uma coisa bem ressaltada aqui. No primeiro vídeo que eu fiz sobre a primeira meta de leitura, eu comentei que a Wendy, a mãe do Danny, ela falou pra ele o que que fez o pai dele ser demitido do outro emprego, né? Porque o Danny perguntou. E ela disse que ele bateu em um homem, um cara que foi expulso do grupo de debate, e furou os pneus do Jack, né, do pai dele. E o pai dele ficou super irritado e acabou batendo, né, nesse cara. E aí ela deixa subentendido que ele bateu com a cabeça no chão e não poderia mais voltar às aulas também, ao mesmo tempo que o Jack foi despedido. Então eu meio que subentendi, ficou meio que como... Criei uma coisa na minha cabeça que esse cara morreu, afinal ele bateu a cabeça e não voltou mais pra escola. Na minha cabeça tava isso. Ok, fechamos nisso. E aí a gente volta justamente pra essa cena do banheiro, que é quando o Tony mostra alguma coisa dentro do espelho pro Danny, que deixa ele extremamente apavorado e em transe. E o Danny volta do transe falando algumas coisas como, por exemplo, o cronômetro, que é exatamente o cerne da briga entre o Jack e o George, que é o aluno que ele... Enfim, que aconteceu toda aquela paranauê lá que ele bateu no aluno. Por conta desse cronômetro, que aí inclusive a gente descobre toda a história, né, mais detalhada que o Jack conta pra gente no livro, que realmente esse aluno ele tinha alguns problemas de gaguejar, né, durante os discursos, os debates. E o Jack ficava extremamente nervoso com isso e sabia que se ele não controlasse isso, se ele não melhorasse, ele não ia ser um bom orador pra trabalhar como advogado no futuro, que era o que o pai do menino queria. E inclusive tinha um cronômetro, né, e o George falou, acusou o Jack de não ter... de ter diminuído a quantidade de minutos no cronômetro. E dessa forma o Jack, tipo, meio que deixou uma ira muito grande nesse aluno, no George, e aconteceu tudo o que aconteceu, enfim. E é esse o ponto. O Danny volta do transe falando cronômetro, e não é uma palavra assim que, tipo, qualquer um falaria. E também ele começa a gaguejar, e o Danny nunca gagueja. E justamente esse motivo me fez acreditar que realmente o George morreu. Talvez ele esteja lá no Overlook, tentando falar com o Danny, e tentando fazer alguma coisa, enfim, pro Jack, não sei, alguma coisa maldosa. Enfim, eu pensei nisso. Outra coisa que eu acho que só influencia essa ideia, é que quando o Jack conta pra gente essa história de furar os pneus, enfim, a gente vê que, na verdade, a reação dele não foi pelo momento, mas sim, tipo, por tudo que ele tava já acumulando do George, do aluno. Isso porque, quando ele fala que ele viu o George lá furando os quatro pneus, ele fala sobre a reação do aluno. Ele fala que, na verdade, ele tava muito apavorado pelo que o Jack poderia fazer com ele. E tava com uma cara, tipo, meio que tentando se explicar, como se não tivesse sido ele que furou os pneus, mas sim, como se ele apenas estivesse no lugar errado, num momento errado, entendeu? Mas, mesmo assim, o Jack passou por cima disso e bateu muito nele, enfim. O que deixa mais claro pra gente é que, provavelmente, ele pode ter desaparecido pro Danny mesmo, já que ficou uma coisa bem mal resolvida e bem injusta, na verdade, da parte do Jack. Isso também só deixa a entender que o Jack é realmente muito perigoso e muito agressivo. Esses ataques, acessos de raiva que ele tem, realmente são bem perigosos, porque ele passa em cima de qualquer outra coisa. Ele passa em cima de fatos e acredita apenas no que a cabeça dele acha que é verdade e ele simplesmente acaba com tudo, entendeu? Ainda tem a cena das Vespas, que é muito agonizante, que o Danny é picado pelas Vespas bem no momento em que ele tá tendo um sonho com o Overlook. O que desencadeia também a Wendy levar ele no médico. Eu acredito que essas Vespas ainda não tenham um real significado pra mim, pelo menos eu ainda não consegui entender o que elas querem dizer nisso tudo. Mas eu acho que elas têm alguma relação intrínseca, por exemplo. Ah, e o hotel é alguma coisa e por isso que as Vespas voltaram, entendeu? Tipo, como se tivesse um motivo especial pra elas terem voltado. Mas eu ainda não consegui entender o que é isso. Se você entendeu, deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber. E aí a gente já vai pra cena do médico, que é uma das cenas que mais me deixou revoltada. Porque mesmo... Gente, eu não acredito, assim... Primeira coisa, em filme de terror ou livro de terror, eu não sei porquê, mas sempre quando acontecem umas coisas estranhas, é sempre o médico que tem que resolver, né? Ninguém pensa em chamar uma pessoa especializada na área de, tipo, falar com os mortos, essas coisas. Ninguém pensa nisso, né? Todo mundo já vai pro médico, o médico resolve tudo. Aí o médico ainda me fala que mesmo ele vendo o Danny entrar na trans dele lá e ter os sonhos horríveis dele, murmurar as coisas, mesmo ele vendo isso, mesmo ele vendo que o Danny conseguia ver os pensamentos dos pais que estavam fora da sala, que estavam na sala de espera, mesmo tudo, mesmo ele falando das premonições dele, mesmo ele falando da iluminação, falando pro médico da iluminação, o médico simplesmente diz para os pais que é a imaginação da criança, que ela é muito esperta e ela tem uma imaginação muito aflorada. Gente, se eu fosse esse médico, eu já falava, viu? O que eu posso fazer é encaminhar você pro psicólogo, o resto eu não posso fazer mais nada. Beijo, tchau e saia correndo dessa cidade, nunca mais voltava. É, tem tanta coisa pra não dar importância nos filmes de terror, eles não dão importância justamente pra coisa que tem que dar importância. Sem falar, gente, que se eu soubesse que tinha um monte de assassinato, de coisa assim, dentro do hotel, eu ia falar, tchau, hotel Overlook, 15 Ave Maria na viagem de volta. Parece que as pessoas, os personagens que estão dentro do filme de terror, ou do livro de terror, nunca assistiram o filme de terror pra, tipo, já fazer o que tem que ser feito. Se eu tivesse dentro desse livro, gente, eu já tinha, ó, sumido daquele lugar, mas nem existe história. Ok, voltamos pra casa, nenhum problema com o Danny. E é óbvio, como eu disse no vídeo anterior da primeira meta de leitura, que o cozinheiro, né, o Halloran, ele pediu pro Danny ficar longe do quarto 217, porque ele tinha visto algo lá naquele quarto e era melhor não ir, porque era perigoso, enfim. Mas é óbvio, como todo filme de terror, que o Jack vai onde, nesse momento, no quarto 217. Verdade? Porque como se não bastasse o hotel inteiro, já tá empesteado, ele vai justamente onde tá o cerne da coisa. Bom, a gente já vê ele relacionando, né, a história desse quarto 217 com a história do Barbazú, que ele ouviu do pai dele. E a gente vê que ele teve vários pensamentos e acabou abrindo a porta do quarto 217. Mas alguma coisa chamou mais a atenção dele e ele resolveu andar pelo corredor e acabou vendo aquela mangueira que já tinha dado uma sensação ruim, né, no Danny, no começo, né, quando ele tava vendo o hotel. E agora, novamente, ele acabou achando que aquela mangueira era, tipo, uma cobra enorme, enfim. E quando ele deu um passo, a mangueira, tipo, a ponta da mangueira caiu, né, sem motivo algum, caiu no chão. E aí, nesse momento, aí fica muito estranho, porque o Danny começa a correr muito e ele sente que a mangueira tá atrás dele, perseguindo ele como se realmente tivesse vida, né, tivesse alguém conduzindo aquela mangueira. Mas quando ele vira, a mangueira simplesmente tá no lugar onde ela já tava. Mas deixou a gente muito, tipo, mano, será que o médico tava certo? Será que realmente é só a imaginação do Danny de tudo isso? E aí, a gente já parte também pra aquela cena em que o Danny teve a visão, teve uma premonição lá no consultório do médico em transe, do pai indo até o porão e achando um livro de capa branca. E a gente, logo em seguida, vê essa cena do Jack no porão, junto com a caldeira, limpando e tentando achar ratos, achando esse livro com a capa de couro branca, né, que ele fala. E aí, nesse momento, ele descobre que nesse livro tem diversos recortes de jornais, notícias, sobre o Hotel Overlook. Muitas notícias falando sobre a história dele. E ele descobriu, então, que teve muitos assassinatos de mafiosos, que esse hotel já pertenceu a diversos mafiosos também, que tem muitos crimes envolvidos com o Hotel Overlook, e que ele tem um passado muito, assim, tenebroso. Eu não sei por que cargas d'água... Eu não sei, eu não sei, porque nem o Jack sabe o porquê que ele fez isso. Mas ele foi até a biblioteca, procurou mais sobre o Overlook, e acabou ligando pro gerente, pro Sr. Woman, jogando tudo na cara dele, tipo, brigando com ele, tendo aqueles acessos de raiva do Jack. E isso fez com que, talvez, ele seja despedido pelo Sr. Woman. Inclusive, eu acho que se estivesse nas mãos do Sr. Woman, ele já teria sido despedido, né? Mas, deixa o Jack com o emprego por um fio, e a gente fica mais nervoso ainda. Pai nosso, tais do céu! E é aí que termina a segunda meta de leitura do Iluminado. Bom, deixa aqui nos comentários tudo o que você tiver pra falar dessa meta de leitura, quais são as suas possíveis teorias para continuação. Eu quero muito saber o que vocês estão achando do livro, se vocês estão gostando ou não. A nossa próxima meta de leitura vai ser essa aqui, que tá aparecendo na tela. Então, semana que vem, quinta-feira, vai ter outro vídeo falando sobre essa meta de leitura. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque é muito importante pra mim. Um beijo e até a próxima!